Aproximadamente um ano, iniciamos um desafio recheado de expectativas. Se boas ou ruins, elas nos impulsionaram a trilhar e buscar o conhecimento. Voluntária ou involuntariamente, cada um se via como protagonista de uma história utópica. Fazer o jornalismo certo. O primeiro passo foi ingressar nas fileiras acadêmicas de uma universidade federal. O segundo, e não menos desafiador, foi conhecer e compartilhar experiências com pessoas totalmente diferentes em nível intelectual, conhecimento cognitivo e outros. Compartilhamos momentos únicos de descobrimento dessa complexa área que é a comunicação e percebemos que somos pluralmente interligados e alienados nesta aldeia global do Sr. Marshall McLuhan. Superamos desafios, e não foram poucos, na tentativa de levar adiante esse pioneiro curso, tão observado e cobrado pela sociedade. Estamos encerrando o primeiro ano. O primeiro passo foi dado. E ao olhar para trás tenho a convicção de que tudo está valendo a pena. E ao olhar para trás tenho a convicção de que tudo está valendo a pena. E ao olhar para trás tenho a convicção de que tudo está valendo a pena. E ao olhar para trás tenho a convicção de que tudo está valendo a pena. E ao olhar para trás tenho a convicção de que tudo está valendo a pena. E aí Yes, it's true I am happy to be stuck with you Yes, it's true I'm so happy to be stuck with you I can see That you're happy to be stuck with me We've had our doubts We never took them seriously And we've had our ins and outs But that's the way you're supposed to be We thought about giving up We could never stay away We thought about breaking up But now we know it's much too late And it's no great mystery If we change our minds Eventually, it's back to you and me Yes, it's true Yes, it's true I am happy to be stuck with you Yes, it's true Yes, it's true I'm so happy to be stuck with you Yes, I can see I can see That you're happy to be stuck with me We are found by all the rest Yes, it's true Like the same for another All the same friends And the same ideas Yes, it's true Yes, it's true Yes, it's true Yes, it's true I am happy to be stuck with you Yes, it's true Yes, it's true I'm so happy to be stuck with you I'm happy to be stuck with you I'm happy to be stuck with you Oh, yes, it's true